Mais de 50 pessoas estiveram reunidas quinta-feira, 31 de março, na Casa do Bairro, na unidade residencial em Isidua. No âmbito do projeto de adaptação das cidades costeiras, o Conselho Municipal da Cidade Climana, em parceria com a USAID e a UNAPTAT, realizaram na Casa do Bairro de Isidua um seminário de desenho e pré-validação de modelo de infraestruturas habitacionais resilientes. O seminário de um dia, que juntou autoridades locais e membros da comunidade de Isidua, líderes municipais e instituições do Estado, como o Fundo de Fomento de Habitação e Obras Públicas, teve como objetivo desenvolver uma alternativa de modelo de infraestrutura habitacionais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas para o bairro de Isidua e outros similares. Segundo informações avançadas pelo diretor adjunto da USAID, Programa de Adaptação das Cidades Costeiras Casemiro Antônio, a resposta que a USAID está a dar de apoio ao município de Climana é de técnicas e procedimentos de construção de modelo de infraestruturas que vão ser conjugadas com a prática para reduzir a vulnerabilidade destes eventos na cidade. É praticamente trazer técnicas e procedimentos de construção que vão ser conjugadas com as práticas locais de construção para ajudar a população a reduzir a sua vulnerabilidade a estes eventos. E como parte integrante dessa resposta seria a construção de modelo de infraestruturas com base nas técnicas e procedimentos que ajudam a população a reduzir a sua vulnerabilidade. Ao envolver os membros da comunidade local e construtores locais e instituições que também envolvem-se na construção, como o Fundo de Fomento de Habitação e Obras Públicas, pretendemos assegurar que se massifiquem essas técnicas que reduzem a vulnerabilidade das infraestruturas das comunidades. Obrigado.